Moradores registraram as condições precárias na saúde pública na Baixada Santista. Vamos descer a serra? O único hospital público da cidade de Cubatão está fechado. E aí o pessoal vai tudo para o posto de saúde. Olha como é que está o posto de saúde, super lotado. Roda a reportagem, quero ver. As imagens mostram o paciente internado no pronto-socorro de Cubatão com uma ferida no dedo. Olha a porta do banheiro, toda quebrada. Olha, pia, se precisar de pia para lavar a mão, não tem. Tem que lavar no vaso. Não tem tela de proteção, não tem vidro. Aqui, à noite, enche de mosquito. Olha por fora como é que está, olha as grades por fora. Ninguém limpa, ninguém está nem aí. O vídeo foi gravado por Edivaldo, irmão do paciente. Segundo ele, Eusido tem diabetes e precisa ser acompanhado por um cirurgião vascular. Mas ainda não há previsão de quando isso irá acontecer. Precisa ser internado num local que dê assistência para ele. Eu espero a solução. E este não é o único caso. Basta ficar aqui por alguns minutos para ouvir mais reclamações. A Rebeca afirma que a mãe sofreu uma queda e está internada na unidade à espera de um exame de tomografia. A gente tem um hospital de grande porte, com centro de internação sofisticado e infelizmente está fechado. Fora o serviço, porque os funcionários também não estão recebendo e estão trabalhando do jeito que pode. O vice-prefeito negou qualquer negligência no atendimento dos dois pacientes. Os dois pacientes estão de fato aguardando vaga cross. Foi feita a inserção dos nomes e a gente tem que esperar. Além disso, o único hospital público da cidade continua de portas fechadas. A questão do hospital, no dia 19 agora de setembro, é a abertura das propostas. Tem os prazos legais de licitação, mas acredito que até o final de setembro a gente assina contrato com a empresa vencedora. O mês de outubro e talvez o começo de novembro ela trabalhe nas obras de recuperação do prédio, da estrutura física do prédio. E ainda esse ano a gente abre o hospital para atender a comunidade.